Bate bola com Gustavo Doria Filho O Corretor Segundo está aqui para defender o cidadão e eu acho que você trouxe à tona um assunto muito importante, uma estratégia muito bem montada, que foi a adequação das cooperativas e associações de proteção veicular para poder ter uma regulamentação que garanta à sociedade a real proteção, que a regulação não é impecível para a sociedade, a regulação é que proporciona a verdadeira proteção. Isso, é um mercado que surgiu, não vamos entrar aqui por que surgiu e como surgiu, mas surgiu, então não dá para tampar o sol com a peneira e não enxergar isso. Então, a princípio, o nosso projeto, por acreditar que eles estavam fazendo um grande mal à sociedade, foi para criminalizar, uma vez que, já que não há arcabouço jurídico, já que não tem previsão legal, a gente teria que ter as sanções e as punições. Aqui é uma casa de consenso, a casa caminhou para uma regulamentação. Mas de que forma nós vamos regulamentar? Só podemos regulamentar se tiver provisionamento técnico, cálculo atuarial, constituição de reservas, que é o que vai garantir esse laço, ou seja, proteção ao consumidor. Regras, impostos, ter uma concorrência que vai equiparar ao produto tradicional. Me conta um negócio, mas eles vão concorrer no mercado aberto, pampflatando pela rua, buscando cliente em todo lugar, ou vão trabalhar com pequenas multas, trabalhando dentro de seus próprios nichos? Não, eles vão se tornar entidades de autogestão, ou seja, eles só vão poder fazer isso internamente, e tendo a previsão que não vão poder utilizar dessa proteção para cooptar associados e cooperados, que isso é proibido. O que caracteriza uma venda. Uma coisa é dentro de uma própria associação, você fazer essa autogestão de risco, outra coisa é você chamar pessoas para se associar por causa disso. Então, não passa a se chamar associações de proteção veicular, passam a se chamar entidades de autogestão, e dessa forma, com lastro, com garantias, dando a certeza que o consumidor não está sendo enganado, hoje elas estão operando de forma marginal. Isso não muda, isso só se tornará realidade com a lei entrando em vigor. E depois já tem mais seis meses para se adequar, não é isso? Isso, elas vão ter o prazo para se regulamentar, e as que forem regulamentadas, que passarem por todo esse crivo, terá sim as condições de oferecerem esse novo produto. As que não conseguirem, terá aí as suas sanções e vão ter que se retirar desse mercado. Corretor, não venda, não entre nessa cilada, vamos garantir aí a segurança para o nosso segurado, e assim, quando for sancionada a lei, aí sim o corretor vai poder ser o intermediário dessas associações de autogestão. Vou ter muito trabalho. Não é qualquer coisa que eu faça que vá impressionar. Foi algo muito emocionante para mim.